Neste domingo preparamos mais um Trilha Sonora Especial. Eu queria ser jogador de futebol, né? Como milhões, né? Muito exótico. Eu sou tão centralizador que eu mesmo não me aguento. Na minha adolescência agora é bom, hein? Obrigado, hein? Cara, o primeiro romântico foi Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que você tá me falando, Foliane. Puxa vida, porque eu acho que o meu maior amor nessa vida aqui é o planeta Terra. Estamos aqui no Trilha Sonora, domingo, às 18 horas. E vai perder.